E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Chamei meus amigos Carlos Couto e Eduardo Felipe do Jogado Histórica pra gente poder fazer um stand por stand do DOF, falando o que a gente achou de cada editora, do espaço reservado pra cada uma delas, né? Mostrar os seus jogos, mostrar os seus produtos e conversar com a gente. Mas antes do vídeo eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E você participa de sorteios mensais aqui no canal. Uma bolsa da turnos, dois cupons na Tavula Games e um cupom na Gorila pra você fortalecer sua coleção. Então vai lá e fortalece a criação de conteúdo do Aftermath. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Marcia vai embalar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que agora tem três bolsas pra carregar o tamanho que for a sua coleção com segurança. Lembrando que uma delas eu sorteio todo mês pra quem é apoiador aqui do canal. Então vai lá na Turnos, compra a bolsa e transporta os seus jogos com tranquilidade. E a Gorila 3D, essa empresa de vanguarda que tá sempre com componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá na moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já dá aquele joinha, se inscreve no canal pra fortalecer, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Se você de casa mete a máscara, parte o vídeo. Aí a gente vai pra Dijon. 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 Maluco. Dijon tava maneiro com vários jogos que vão ser lançados. É inadmissível... Inadmissível. Tô mandando sério aqui. Papo sério. É inadmissível não ter sumido o Cosmos da prateleira. O Cosmos tava a 263. Era pra sumir. Era pro Diego voltar sem um Cosmos pra casa. Passei no final do dia, tinha Cosmos ainda lá. Pra mim, tá empatado com o Brasil com os melhores jogos de tabuleiros nacionais pra quem gosta de euro. Sacou? E tava lá. Tinha uma porrada pra vender e tinha que sumir. A 263 tinha que evaporar o Cosmos no stand da Dijon. Eu botei histórias sobre isso. Falei, é impossível esse jogo tá a 263 e não ter sido esgotado. Ele tinha que acabar. Se você foi lá no DOF, você curte os jogos euros e não comprou o Cosmos, tu deu mole. Tu deu mole porque o preço tava irado. 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 Eu já desabafei. Então, além do Cosmos com o preço irado, ele tava com muita coisa sendo lançada. Muita coisa. A gente fez um levantamento. Hoje o Sérgio Alaban fez uma matériazinha. Aliás, atendo aqui, a falta do Sérgio Alaban na feira foi super sentido. Foi super sentido. O nosso Buda, a aura de paz no meio da guerra. Exatamente. Ele ainda tá um cara muito... Contido com relação à pandemia, né? Exatamente. Então, ele acabou não indo. Ele tá tirando esse ano ainda pra dar uma baixada de bola. Então, a falta dele foi muito sentido. Mas hoje ele tava fazendo um levantamento de todos os jogos nacionais que foram lançados. E, cara, a quantidade de jogos da Dijon é absurda. Tem o Miscellaneous do Pedro Latro, que é um jogo que o Edu Andrade jogou e disse que é bom demais. Tinha o Persona Não Grata, que é do próprio Alaban. Tinha o Rigani. Tinha o... Cadê, cadê, cadê? O Luminous, do próprio Diego. E todos ali meio... Pra serem apresentados. É, talvez não tenha bombado mais assim, porque era um stand de um slot só, né? Então, ficava meio apertado ter espaço de venda, ter mesa pra jogar. E tava sempre cheio, né? Justamente por causa do tamanho. Mas, enfim... Sensacional. Pra mim, espetacular. E uma coisa que ainda acontece muito aqui. A gente não valoriza os jogos nacionais. A Dijon não é uma editora 100% nacional. 100% de jogos nacionais. E a gente não dá valor. Parque de Miscellaneous é o outro também que tá esgotado lá. É um ótimo jogo e fica aí de bobeira. Tá, pelo amor de Deus. O Camisa 12 era pra esgotar. Camisa 12... É, é. Mas o Camisa 12 você tem que justificar, né? Se você não gosta de futebol... Não, a justi... O que tem que justificar é por que a gente ainda não dá valor pros jogos de qualidade que tem saída no Brasil. Mas, o Pacá... Desculpa, os nacionais. É, mas ó... O rapaz perguntou aqui no chat, ó. Vocês acham que existe algum preconceito com jogo de design brasileiro? Todo, todo. Tem, tem. As pessoas têm. Tem uma coisa aqui que é meio doida. As pessoas têm. A galera gosta de jogar os protótipos. Eu não vejo essa barreira. Essa reticência com relação ao protótipo. Mas, na hora que o jogo sair, não bomba. Tirando um ou outro, tipo Brasil, tipo Paper Dungeons, eu não vejo ainda... Cartógrafos, mas ainda não tem essa cultura de a gente dar valor devido aos jogos nacionais. Cara, o Roku sai do Moisés, é bom pra caralho. Bom pra caralho, também tava lá cheio na estante. Às vezes, a gente vai falar que a próxima, pra baixo, é a Dudens. A gente vai chegar nela. Vai chegar nela. Mas, cara, são mesas que não pararam. Mesas não stop o tempo todo. Ele e a Bianca, cara, trabalharam os dois dias de evento. O Rafa botou aqui no chat, né? Só se for do Fel, que já quebrou a barreira. Pelo contrário, cara. O Space Cantina do Fel também não... Os caras ficam... O Space Cantina foi lançado antes de um jogo que é igual ao Space Cantina. E tem gente que fala que o Space Cantina copiou o jogo. Que é o Grand Austria Hotel. Só pra você ter uma ideia. Então, até o Fel passa por esse perrengue, Rafa. Não tem essa facilidade, não. Falou do imigrante. Cara, outro excelente exemplo, cara. O jogaço... Imigrantes eu não joguei. Eu não joguei. Mas muita gente veio falar bem pra mim dele. Tanto que o pessoal do 7 Geek Family comprou. Falou, cara, joguei imigrantes e comprei. Maneiro. O cangaço. Cangaço é um dos jogos nacionais. Os mais bonitos que tem. Mas se bem que o cangaço eu vi pouca caixa lá, hein? Nos estandes da Buró, hein? Eu não vi assim cheião, não. Acho que vendeu bem. Vendeu bem. Vendeu bem. O cangaço acho que vendeu bem. A minha mesa tinha mesa de cangaço lá. Tipo, tu passava ali nos estandes da Buró, onde tinha os jogos pra vender. O cangaço tinha sempre uma porrada de espaço vazio. Sacou? Devia até ter acabado lá. Mas eu vi o pessoal comprando bem. Vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Vale muito a pena mesmo. Beleza. Dijon. Agora vem pro meio. Na rua. Ludens. Na rua. Ludens. Cara, a Ludens, na live que eu fiz e que eu vou botar depois ela cortada no site, sobre os baleiros da Ludens, né? Uma atração do evento, né? Todo mundo vai lá pra ver os baleiros com as pecinhas dentro, botar a mão e o caralho. É muito maneiro. É muito maneiro. Ainda tinha muito Abstrato vendendo lá. Abstrato pra mim foi o destaque do DOF 2018. Sim. Então desde 2018 já são quatro anos que o jogo tá indo, ainda tem muita cópia. É um dos melhores jogos Abstrato que existem. Gosto muito dele. Gosto muito dele. Quase comprei a expansão, mas acho que a expansão é pra jogar cinco jogadores. Então não tem necessidade. Se fosse pecinhas novas, eu até compraria. Mas eu entendi que era pra quinto jogador. Então foi uma coisa que eu nem me animei muito de pegar. E tava lá. Ótima opção de compra. Um baita jogo bacana. O Abstrato. É um jogo que você tem que adivinhar o que a pessoa montou com as esculturas lá. É muito maneiro. É muito maneiro. Tem review no Aftermath também. Tem um monte de coisa dele por aí. Vale muito a pena o jogo. E as pessoas não dão esse valor. E acho que é até pior ainda, porque quem fez o jogo são artistas plásticos que não são do meio de jogo tabuleiro. Então fica mais escondido ainda. E além disso, além do Abstrato, você teve mesa com o do Pets, do Macri. Lá, a versão final ficou linda demais. Ficou muito legal. O Macri eu também não vi, né? Vocês viram o Macri lá? Eu bati papo com ele. Cara, eu tava muito cego esse ano. Assim. A feira tava grande, né, Broide? A feira tava grande. A feira tava gigante, cara. Tava gigante. Isso. Muita gente... Depois, assim, ontem e hoje, eu vi, cara, puta, fulano tava lá e eu nem falei com ele. Isso, isso. Cara, hoje eu me dei um frio na espinha que eu falei, gente, eu não falei com o Halaban na feira. É por isso que eu escrevi lá no grupo. Todo mundo, pô, o Halaban não foi o caralho. Ufa. Ufa. Eu falei, como assim, mano? Esse aqui agora foi o Macri. Falei, caralho, cadê o Macri? O Macri tava lá e eu realmente não consegui encontrar. O Macri ficou... Acho que ele não ficou o sábado inteiro, ele ficou um pedaço do sábado. Mas, assim, a mesa do Rokusai com a Bianca e com o Moisés, o tempo todo. O tempo todo. Não joguei a versão final, eu só joguei a versão que é do Protótipo. No tempo todo, eu fico rindo. Gostaria da versão final aí, pra gente poder fazer um review, criar um conteúdo. Fica a dica, Ludens. Pô, Ludens, vambora, se mexe aí. Tá, então esses aí são os destaques da Ludens. A Ludens também com espaço bom, né? Espaço bom. A Ludens, ela consegue um espaço legal justamente por causa do Baleiro, né? E por ser uma editora que é a gráfica de praticamente todo mundo. De todo mundo. Todo mundo que faz no Brasil praticamente faz tudo na Ludens. Na Ludens Spirit. Beleza. Volta pro outro lado. A gente só a rua, vem pra mesa. Não, calma, não, 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 não. Ah, vem pra... Tu tá voltando? Não, tu continuou subindo. Não, tu tá continuando subindo. Beleza. Vem pra mesa. Vem pra mesa. Vem pra mesa? Vem pra mesa. Vem pra mesa. Eu acho que a vir pra mesa não gosta de mim. A gente não consegue ter nenhum tipo de relação, de conversar. Mandaram aqui aquele do Feld lá, o Bonfire. Talvez eu não podo ter feito o review ainda, os blocos não falam mais comigo. Mas enfim. Fui lá, maneiro, promoções. Lancaster vale a pena. Vale a pena, tava uma promoção maneira. Preço ótimo. E Lancaster vale a pena. Pra mim vale a pena. Cara, eles são editoras da Queen no Brasil hoje. Que estão trazendo a Queen pra cá. E a Queen tem uns jogos excelentes. A Queen tem uns jogos maneiríssimos, né? Isso aí. Eu tava de olho pra ver se eles estavam lá de bobeira já com a expansão do Bonfire. Mas ainda vai chegar. Ainda vai chegar. O Merlin também tava lá, mas eu acho o Merlin uma merda foda. Eu não consigo gostar desse jogo. É porque você é muito chato. Não, eu não consigo gostar do Merlin. Não consigo gostar do Merlin. Não consigo gostar do Merlin. Não consigo. É a parada que não me pegou. Acho bom. Acho maneirinho e tal. Fiz review dele. Sacou? Mas é um jogo que não me pega, maluco. Não me pega. Não me ganha mesmo. Não me ganha mesmo. Eu gosto. Bem. E eles lá estavam anunciando já as expansões. Sim. É, todas as expansões do Merlin. Com todas, né? E é bem legal. Isso aí. Caraca, a Patrô fez uma sopa boa demais. Do lado. Manda delivery no Merlin, né? Do lado. Precisamente? Tava TGM. Não, tava TGM. Tava, peraí. TGM, TGM. TGM gigante. TGM com espaço do tamanho da Paper Games. A TGM era do mesmo tamanho da Paper Games. A gente não tinha essa sensação porque era ele todo aberto, né? A da Paper Games era fechadinha, ele foi todo aberto. Sacou? Só não é destaque porque, se eu não me engano, no último DOF a TGM já era desse tamanho. Ou era um terço desse tamanho. Dois terços desse tamanho. Sacou? Mas era grande também. A TGM já vem chamando a atenção desde o último DOF. Agora deu uma aumentadinha. Meu irmão, Ilha Central vendendo o jogo. Mesas de protótipo em volta. E, meu irmão, tomar no cu, né? Foi mal aí, ó. Mundo. É. Isso é reclamar com o Bato. Carta Promo do Aftermath, maluco. Não gostou, me panha. Para o Deus Astrados, maluco. Sensacional. Teve até da Cat L, a do Joguem 2, da Cat e do Vini. Sacou? Muito legal essa Promo. Eles fizeram um pack de... Porra, as meninas do Rainbow Meeple ganharam, meu irmão. Tenho noção de que isso que é. O Kaká não ganhou, mas não tem problema, não. O Kaká escreve. Quem escreve... Porra, tinha lugar para botar o Kaká, Paper Game. O TGM, deu mole. Tinha lugar para colocar o Kaká. Colocar para colocar o Kaká, você extinguiu. É tensional isso, só afundado aí, né? Homizão, do Romir. Só que eu não peguei... Só que eu não peguei... Eu não peguei a referência do Romir. Eu não peguei a referência do Romir. Só tem Romir. Todas tem referência, Fabrício? Todas tem. Ah. Essa foi do Playhouse. Ah, do Playhouse, ó. É, Sirvam o Rei. Ó. Maneiro. O Studer, um de quem é a vez. O Studer tá com uma cara de Dick Vigarista do caralho aqui, hein? É. Game Maker, muito obrigado pela moral. Se o Kaká ficou puto, deixa o Kaká ficar puto. É. Mas assim, o espaço deles tava muito maneiro. Não, tá virado, tá virado. E eles tiram com o Sushi Roll lá. Porra, fez um sucesso. Que eu recebi. A gente tem que jogar ele, hein? O jogo fez um sucesso danado, cara. Aí ficou bonito pra caralho, mano. Muita família brincando. Vou até pedir arte dessa prada aqui pra virar emoji aqui no chat, pra galera usar. Ficou muito legal. Mas assim, a qualidade do Sushi Roll tá excelente, cara. Porque é um jogo que tem pecinha, não é um jogo... Porque a TGM, ela geralmente fazia jogos de coisas impressas, ou jogos de cartas. Tinham jogando mais também a bola de cristal. Porra, eu cruzei com o cara do Jogando Mais, eu cruzei com ele várias vezes no corredor. Mas eu sou um cara que eu sou meio esquisito, assim. Eu sou meio tímido, porra, por incrível que pareça. Então se a pessoa não vem falar comigo, eu não falo muito. Só que o André também é. Então a gente ficava se olhando assim, eu te conheço, eu te conheço, porra. Eu não saía daquilo. Aí depois eu mandei uma mensagem pra ele no Insta. Porra, cara, foi mal. Eu te conheci com você várias vezes pelo salão. Eu não fiz a mesma coisa. Show. Beleza. A Game Week tinha um pacote lá. Se você chegar, você vai falar assim, olha, eu curto o Aftermath, tinha 5% de desconto. Depois eu vou pegar essa métrica lá pra saber o quanto que a gente tem que me transferir no Pix. Beleza? Bem, enfim, não tem que transferir nada, tá? Eu fiz de graça a parada. Mas, enfim, foi maneiro. Desceu pro meio, Retropunk. Retropunk. Retropunk, que tava maneiro. Retropunk, eu vou mutar aqui o meu microfone comigo. Cara, RPG não é muito minha praia. Mas a Retropunk tava maneiro, que tava com o tamanho da Ludens ali. É, eles dividiram com a Ludens o espaço no meio, né? Metade era Ludens. Aberto. Era simplesmente o seguinte, é uma estante de livro de RPG, o resto do espaço tudo mesa. Pra jogar com a galera, foi bem maneiro. Tinha mestre lá, que era equivalente aos monitores das mesas de board game. O cara tava ali pra mestrar. Pra mestrar. E, cara, a Retropunk, eu tava até conversando com alguns amigos lá, do RPG. E o RPG no Brasil teve o... Sempre foi Devir, né? Sempre foi Devir. Durante muitos anos a Devir era referência, né? Durante muitos anos foi Devir. Entre Dungeons & Dragons 3ª e 5ª edição. E, cara, nesse limbo surgiram diversas editoras novas de RPG, trazendo uma moda que tinha entrado na época, que era um RPG indie. Sim. Que não tava ali no mainstream, não era um Dungeons & Dragons e tal. Porra, não era um Call of Cthulhu da... Como é que é o nome da editora? Sei lá, que eu esqueci o nome. Da... Da... Mas começou uns RPGs mais indies mesmo, né? Que aí veio o rastro de Cthulhu, que é o Trails of Cthulhu. Foi lançado que era da... Ele era Gunchu, que a Retropunk trouxe. Pô, veio o Savage Worlds. Teve o relançamento do Cast of Alkenstein, que era da Devir. E agora... Pô, o Savage Worlds, eu me arrependo de ter comprado o livro básico do lá. Que livro básico vendeu, não tinha? Tinha. E ali também tinha RPGs de outras editoras, que não chegam a ser grandes. Tavam começando agora, né? E eu creio que a Retropunk ou tava vendendo os livros deles, ou fazer a demonstração, né? E, cara, tava muito maneiro ver os estandes de RPGs que estavam grandes nesse evento. Dove. Isso eu achei muito maneiro. Eu gostei muito da... Fiquei muito tempo lá na Retropunk parado conversando com meus amigos de RPGs. Tu não falava há muito tempo. Show. Show. Cara, eu... A gente vai falar... Eu não reparei isso nos outros estandes de RPG. Mas na Retropunk, ele... Ele era menor do que o stand da New World. A Jambu era a menor de todas, né? Mas a Retropunk era a menor. E tinha essas mesas com bastante ativação. Eu via muita gente ali sentando, jogando, se divertindo e tal. E eu acredito que eles deviam ter feito aqueles um shot, obviamente, mas rapidinho, de uma hora, uma hora e meia no máximo, pra jogar com a galera ali e curtir. Enquanto eu fiquei conversando lá, eu vi muita circulação. O que eu... Isso me lembrou o RPG Rio, sabe qual era? Sim. Só o dos RPG Rio. No SESC. Da galera jogando e tal, não sei o que, que rolava. Assim, você falou dos tamanhos. O tamanho da Retropunk e da New Order é exatamente igual. Sim. Só que o aproveitamento do espaço da New Order foi melhor. Eu achei da Retropunk meio vazião. É porque a New Order, a gente vai chegar lá, né? A New Order, ela botou uma cerca em volta com os produtos. Você não precisava ir lá no fundo ver. Você já via na cara do stand ali. E também foi bom ela ter feito isso, porque ela era no fundo, né? Ela tava lá no final. Entendeu? Era a cerca dos produtos, o caixa lá atrás e mesa no meio. Já a Retropunk, por ela estar no meio da muvuca ali, pra facilitar a circulação, ela botou o painel lá atrás. Com os produtos lá atrás. E isso pode ter sido prejudicial, porque, por exemplo, eu fui lá filmar, eu vi o Frank Stein. Eu devo ter até visto o Savage World, mas não me lembrei de voltar lá, porque eu tava afim do Savage World. A gente jogou aqui na Twitch, durante as férias, um sci-fi de Savage World. Sacou, Guilherme, mestou. O Falcon Stein eu comprei há mó tempão atrás, com uma editora que tava... Uma editora era uma loja online que tava fechando. Aí tava fazendo as paradas. O Falcon Stein não era bem barulho? Não. O Falcon Stein é steampunk, né, Edu? É. E você não joga com dado, você joga com cartas. Maneiro, maneiro, maneiro. Porque dado é coisa da ralé. Cartas é a parada que tem no jogo. Bem, e aí, segue a sequência, pega a sequência aí. Em frente à Retropunk, Meeple BR. Meeple BR. Meeple BR. E Meeple BR, gigante como na anterior, não é isso? Grandona. Grandona como na anterior. Com espaço... Cara, a Meeple BR, acho que desde 2018, ela sempre teve um espaço exclusivo pra produtor de conteúdo, pra sentar e bater papo. Esse ano tava lá com o Zé Mendes apresentando o próximo sucesso dele, que é o... Deixa eu lembrar o nome. É... É o Zof the World, que, pá, cara, tem cara de blockbuster. De novo, né? Pra sair. Isso. Nossa, ele deu uma pincelada no que é o jogo e... Eu joguei, eu cheguei a jogar no Tabotopia, cara. Parece ser bem legal. Ele parece ser mais leve do que o Brasil. Bem mais leve do que o Brasil. A ideia é muito boa, cara. Muito boa. Show de bola. Então, é tipo o jogo, tipo Tetris, sabe, cara, e Civilização, achei bem bacana. É, o layout da Meeple BR foi o mesmo do último, se eu não me engano, né? Os três tótens... Os quatro tótens acontecendo no meio, não tinha muito... E porra, assim, os pilares, né? Que são os tótens das esquinas, com aquela vitrine do que vem por aí. Maluco, o Eclipse, né? Uma das coisas mais lindas que eu já vi, cara. Que coisa linda. O Eclipse todo com aqueles inserts de plástico sensacional, né? Quando eu começar a liberar a FGTS, putz... Quando eu começar a liberar a FGTS, eu monei. Eu vou fazer um financiamento na caixa econômica pra conseguir... Vou financiar um Eclipse também. Meu Eclipse, minha vida. Dois? Dois jogos da vitrine lá que me chamaram a atenção, óbvio, foi o Eclipse. Né? Bonito pra caramba. E o Virtu. Virtu, né? Bonito pra caramba também. E tem aquele do lado do Virtu, que era de... Angel Fury. O de miniaturas, né? Isso, bonito pra caramba. Esse termo, se eu não me engano, é financiamento coletivo. Fui financiamento coletivo. Ah, valeu. Se eu não me engano. Angel Fury tá aqui. Beleza. Minha irmã pirou no Eclipse. É gigante mesmo. Nossa, lindo demais, cara. Aí, tá. Deu vontade de fazer um empréstimo pra você comprar um monte de jogo. Errado não tá, né? Não julgo. Não julgo.